Olá, meu amigo! Eu prometi a você que nós iremos falar sobre a besta do Apocalipse. Está preparado? Vamos então para o nosso estudo. Obviamente, eu não posso fazer um estudo completo de uma magnitude, que é este capítulo 3 de Apocalipse, em alguns vídeos na internet. Eu quero apresentar para você apenas algumas linhas gerais para que você possa entender corretamente Apocalipse 13. Hoje nós vamos fazer uma explicação sobre a besta que emerge do mar e, num outro vídeo, a besta que emerge da terra. Apocalipse 13 menciona duas bestas, dois poderes representados por bestas ou animais ferozes. Para você interpretar Apocalipse 13, você precisa adotar, primeiramente, a metodologia correta. Se você adotar o método preterista de interpretação, ou seja, que joga as profecias para o passado, você vai interpretar a besta de Apocalipse 13 como sendo o Imperador Nero, por exemplo. O Imperador Romano Nero. Alguns dão outros nomes de imperadores, porém, este é o principal, aceito pelos preteristas. Se você usar o método futurista, ou seja, se você colocar as profecias para o futuro, você não vai ter certeza ainda de quem será a besta do Apocalipse, quem será o anticristo. Agora, se você usar a metodologia, o método historicista, ou seja, ele apresenta a profecia de uma perspectiva passada, presente e futura, aí não tem como você não chegar à conclusão de que a besta que emerge do mar se refere à Roma Papal. Antes, deixa eu dizer uma coisa para você. O que eu vou explicar aqui não tem nada a ver com a fé e a devoção dos nossos irmãos católicos. Eu concordo plenamente com o que L. White escreveu no livro Grande Conflito, P. 444, 445, que muitos irmãos católicos serão salvos em Cristo porque viveram de acordo com a luz que tiveram. E eu não tenho nenhuma dúvida que no catolicismo há pessoas muito mais sinceras que no protestantismo, muitas vezes. Então, eu não estou aqui avaliando a fé, a devoção e nem a sinceridade dos irmãos católicos. Eu estou aqui analisando ideias. Esta interpretação que eu vou apresentar para você de Apocalipse 13, que segue o método historicista, ela foi seguida por todos os protestantes de língua inglesa até o século XIX. Veja algumas pessoas que fizeram uso do método historicista. Por exemplo, Martinho Lutero, no ano de 1520, na sua obra, O Apelo à Nobreza Cristã da Nação Alemã, Lutero escreveu o seguinte, Agora vêm eles e fazem do Papa um representante do Cristo exaltado no céu. E vários permitem que o diabo os domine, a tal ponto de chegarem a crer que o Papa estaria acima dos anjos no céu. Ele lhes daria ordens, o que na realidade são as verdadeiras obras do anticristo. Ele interpretava Apocalipse 13 como uma referência a Roma papal. Isaac Newton, grande cientista, descobridor da lei da gravidade, estudava teologia por hobby, diríamos assim. Isaac Newton, no seu livro Observações sobre as profecias de Daniel e Apocalipse de São João, livro esse publicado em 1733, Isaac Newton identificou a besta que surge do mar em Apocalipse 13 com o undécimo chifre da quarta besta lá de Daniel, capítulo 7. E olha o que ele diz, Então, Lutero, Isaac Newton, que seguiram o método historicista de interpretação, entenderam que a besta do Apocalipse 13 se refere ao papado. Não há papas isolados, não há papas em si, porque com certeza vários papas que viveram à luz do que aprenderam de Jesus e amaram a Jesus estarão no reino dos céus. Apocalipse 13 fala do sistema papal. Vamos, num outro vídeo, continuar analisando sobre isso e eu vou dar alguns versos para você de Apocalipse 13 que vão lhe ajudar a perceber a presença de Roma papal em Apocalipse 13. Tá bom? Um forte abraço, não deixe de curtir o nosso canal, não deixe de compartilhar este conteúdo para que juntos ajudemos as pessoas a entenderem cada vez mais a palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri